Música Começando agora pra você o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e gráfica visual. A União de Moradores de Paraisópolis criou uma operadora de celular com planos personalizados para a comunidade que fica na zona sul de São Paulo. A Paraisópolis Celular foi lançada em novembro de 2019 e já possui 1.478 usuários ativos. O objetivo da iniciativa é atender demandas específicas dos moradores que muitas vezes não são oferecidas pelas grandes operadoras. Música A Justiça determinou a transferência de 300 milhões de reais das contas da Prefeitura do Rio para o pagamento de salários atrasados dos funcionários da saúde. A decisão foi tomada em audiência de conciliação ocorrida no Tribunal Regional do Trabalho. Participaram da reunião o subsecretário do Tesouro Municipal e representantes de sindicatos da área da saúde. O subsecretário determinou que a partir do recebimento das verbas seja feita a transferência imediata dos atrasados. Música O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, anunciou que o banco vai fazer no próximo dia 20 de dezembro o pagamento do restante do saldo do FGTS para quem tem na conta do fundo o valor de até um salário mínimo. Pouco antes, Bolsonaro mencionou os saques de 500 reais do FGTS que foram ampliados por medida provisória para 998 para quem tem até essa quantia na conta. A lei foi promulgada por Bolsonaro. Música Esse foi o Informe 13. A cada 30 minutos tem um novo boletim de notícias para você. Um oferecimento de Piso Center Show, Terepão e Gráfica Visual. Música